Oi saudade, tá doendo, tá sofrendo, mas eu quero uma, rumo! Aê, tremor! Mulher ingrata e fingida, não me ignorei dizer Vou tomar a minha vida, já vem do céu proceder Segui-se no seu escão, com sorrisos e beijos faz E deixando alucinar, seu sofrimento é sem paz Vou, mulher, por tua casa, vou morrer embriagar Embriagar eu percebo, que algum dos meus camaradas E pergunto, por que bebo, pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo, respondo pra os meus amigos Eu não bebo, porra e dar E vai para desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ouve Canso caro e amargo O meu coração reclamou O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Da sociedade Pra hoje eu viver sozinho Viste igual um passarinho Da canhola da saudade Minha família comeu Porque bebo desse rei Minha mãe chama e lamento Papai vive sabe ser Mamãe vem me reclamando Vejo papai me abraçando E a lenda hora eu morrer Com rosto banhado em prão E pede por todo o sangue Pra eu deixar de beber Quando passa as agonias Garante a meus velhos pães Assuma Garante Duro que não bebo mais Quando eu vejo Os namorados Se beijando de braços A Com aquilo Eu me incomodo As saudades dela vem É com lembrar de meu bem É suma e vou beber de novo Minha vida é mal viver Por causa dessa mulher Só assim vou Eu vando a vir Até quando Deus quiser Quando vai A noite é sã Eu ergo a cabeça A visão O rã me faz um favor Você que vem do além Me traga as lembranças de alguém Quem já foi o meu É de amor Triste de quem se apaixou Como eu Me apaixonei Foi por causa dessa dor Que eu E eu me derreberei Muito azer Eu tô bebendo O Ilha chega desando Vai pra casa Vai de galho Sai pelas luas com o pão E o cantor vai atrás gritando Ela quer apaixonar Sai pelas ruas com o pão Ouvindo o povo Atrás gritando Ela quer apaixonar Eu tô bebendo Eu trecho Eu sei lá 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 Ei, saudade! Segura, menino! Tchê, 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 paca!